O que é o resultado da primeira mão? Não, de forma nenhuma, eu tenho uma boa relação com o Ricardo, relembrou-me uma situação em que atingi a final, mas perdi, também já atingi a final, mas ganhei, enquanto treinador adjunto, penso que não há duas sem três e esta espera atingir novamente, de contas a ajustar de forma alguma. Naturalmente que sim, temos também conversado sobre isso, até porque este é um momento ímpar na vida do clube, nós podemos colocar o Tondela pela primeira vez na final da Taça de Portugal. Os jogadores podem colocar a letras douradas o seu nome na história deste clube, que me parece que pode não ficar por aqui numa final, mas que este momento pode ser a primeira vez. E então eles têm a noção clara desse feito histórico que pode acontecer e têm que entrar em campo de forma a conseguirmos esse objetivo que é comum a todos os adeptos, o staff, a direção, os jogadores, os treinadores. E toda a gente junta seremos sempre muito mais fortes. E eu penso que eles têm sempre essa noção, eu também tenho feito para que eles tenham essa noção. E algo que depois também tem outra implicação, que é nas próprias carreiras deles. Porque não só é um marco histórico para o clube, como é um marco histórico para as carreiras deles. Eu não sei se muitos dos jogadores que nós temos chegaram a uma final da Taça de Portugal. Depois é o marco de ser, no Jamor, algo emblemático no nosso campeonato, no nosso futebol. Algo que eles, se tiverem o privilégio de lá estar, vão gostar imenso. E tenho falado nisso e eu penso que eles estão cientes desse objetivo a concluir e que querem lá estar, certamente. Nós reparamos que o Mafra fez algumas alterações, reparamos também que o Mafra fez algumas alterações, inclusive, na forma de jogar. Estão a preparar, naturalmente, este jogo com todo o cuidado, como seria normal. Mas a nós, cabe-nos preparar a nós o jogo de forma a pensarmos o que temos que fazer, como temos que fazer, e para que não demos chance ao Mafra de acreditar que pode estar na final. Compete-nos a nós, fazermos o que trabalhamos e chegar em campo e apresentarmos aquilo que sabemos fazer. Nós sabemos que o campeonato é uma competição diferente. Vamos ter tempo para falar sobre o Vitória a seguir ao jogo da Taça. Neste momento, cabe-nos a nós olhar para a outra competição, que é a Taça. São umas meias finais muito importantes que vamos disputar. Não podemos desfocar-nos do que é o Mafra, sob pena de nós olharmos para um jogo de uma forma errada e, com isso, comprometermos a chegada a uma final de uma Taça de Portugal. Foi isso que eu também fiz ver aos jogadores e é isso que é importante nós todos estarmos cientes e é nesse jogo que nós estamos compenetrados neste momento. Os jogadores também trabalharam com esse intuito e esperamos todos que vamos dar uma boa resposta. Vai entrar em campo a equipa que, neste momento, é a mais forte para um jogo deste nível. Vai entrar em campo a equipa que dá mais garantias ao clube e à equipa técnica de forma a defrontar o Mafra por dois motivos, porque numa meia final não há gestão de coisa nenhuma em função de ser um marco histórico e um marco importante para a vida do clube. Depois, porque o Mafra nos merece todo o respeito, mas sim, poderá haver uma ou outra alteração. Essa alteração poderá ser estratégica até. Gostaríamos de ter ganho o jogo para o campeonato. Isso é natural e os nossos adeptos mereciam que, até porque nos apoiaram em grande número nesse jogo, que nós tivéssemos tido uma outra resposta. De qualquer forma, é uma competição diferente e nós temos que estar cientes da importância desta competição e que queremos um marco na vida do clube com todos os recursos depois que daí adivirão e todo o trajeto que os jogadores podem trazer a seguir para as suas carreiras. Depois, em relação à outra pergunta em termos de ansiedade, a minha ansiedade é igual em todos os jogos. Eu tenho sempre a mesma ansiedade de ganhar o adversário seguinte. Este é só o próximo. É mais um. Como tal, a minha ansiedade é sempre a mesma. São duas coisas distintas em momentos distintos. Quando jogarmos com a Vitória, passa a ser importante o jogo do Vitória porque vai ser o seguinte. Neste momento, o jogo mais importante é o do Mafra porque é o seguinte. É algo histórico no clube, como eu já disse, estar numa final. Mas também o importante é o jogo seguinte. É o Mafra. Agora, o que importa é ganhar este jogo. Ou passar, neste caso, a eliminatória porque temos uma vantagem. Nós temos sempre que ser um pouco treinadores e um pouco pedagogos. Mas isto é fruto do nosso trabalho e da nossa vivência do dia-a-dia com os jogadores em todos os momentos. Naturalmente que nós, com isto que eu disse anteriormente, tivemos que focar-nos um bocadinho também na passagem da mensagem para a competição diferente que é. Foi um pouco por aí. De qualquer forma, a equipa tem que ultrapassar qualquer momento, independentemente de ser qual a competição que seja, menos bom, de forma a dar uma resposta no jogo seguinte positiva. Também é algo que foi passado e é algo que queremos fazer. Terminou um jogo para o campeonato, temos que pensar logo no jogo seguinte. Neste caso, vai ser para a taça. É outra competição, queremos estar na final, isto é muito claro.